E aí galera como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec e hoje jovens eu quero mostrar para vocês aqui a MIUI 14 né MIUI 14 mesmo essa aqui oficial essa aqui é a MIUI Dev China MIUI 14.0 22 12 26 tá ela não trouxe nenhuma mudança significativa tá para o sistema nenhuma mudança assim de de recurso de nada mas ela consertou uma coisa que tava me irritando absurdamente tá o player de música foi corrigido jovens não tem ideia o tanto que eu tô satisfeito com isso ó eu vou entrar aqui no meu YouTube music vou colocar uma musiquinha aqui Viper quem não conhece escuta é bom para caramba tá então vamos deixar o Viper tocando aqui e aqui ó agora eles corrigiram e o player mudou como vocês podem ver aqui ele tá mais redondinho mais ajustado tá eu vou pegar o player do da MIUI 13 ali vamos fazer um breve comparativo tá então eu tô aqui com o player da MIUI 13 tô aqui com o Mi 10T Lite esse é o player da MIUI 13 só que aqui ele deu uma modificada porque eu tô rodando aqui direto do do YouTube Studio do YouTube music então pelo YouTube music ele deixa o fundo né da da do álbum tá vendo você pode ver que ele reduziu um pouco e ficou menor tá vendo mas aqui já dá para gente ter uma ideia ele ficou menor e com os cantos mais arredondados tá assim como todas as outras notificações ficaram então ele ele além de ter consertado o bug de poder alterar aqui né de poder mudar é ele ainda mudou o layout e reduziu ele aqui tá jovens uma coisa que ainda faltam melhorar é a questão das cores tá porque estão usando tipo monete para é então usando monete para colocar a cor dos botões tá isso é uma coisa que ainda vai melhorar porque tem alguns algumas capas de álbum que você pode ver que fica quase que invisível por exemplo essa aqui ó do Viper olha aqui para você ver os os comandos ficaram basicamente invisíveis tá clicando aqui você tem o acesso ao outro player de música né player de música esse também que funciona e tá tudo normal é e realmente era um bug e eu ó e agora você pode fechar por ali também você não tava conseguindo também fechar por ali e isso tava gerando um transtorno absurdo cara tava chato para caramba mas achar me corrigiu isso aí nessa atualização da MIUI 14 jovens é a MIUI 14 tá sensacional tá tá sensacional tem gente jovens outra coisa para esse vídeo não ficar apenas com isso eu vou dar uma informação muito importante a maioria das pessoas não vai chegar até o final do vídeo mas quem chegar vai absorver essa informação aí jovens tem gente reclamando da MIUI 14 no Poco X3 Pro a mas a MIUI 14 do Poco X3 Pro ela tá fraca tá ruim gente a MIUI 14 do Poco X3 Pro é um porte não é a MIUI 14 oficial é aquela rum lá é portada acho que do K40S ou do K40 tá então é uma um porte não é um oficial do Poco X3 Pro gente tem gente e no nos grupos cara reclamando que a MIUI 14 do Poco X3 Pro tá dando bug jovens é um porte porte não funciona tudo o porte é uma um portada de outro aparelho para o aparelho que você tá usando tá então deixa para ver se você tá reclamar da MIUI 14 quando ela sair oficial para o Poco X3 Pro que vai demorar um pouco porque o Poco X3 Pro só tem versão Global e para sair uma MIUI 14 oficial para ele ela tem que ser Global tá achar não tem cronograma de lançamento da MIUI 14 Global ainda certo muita gente tá falando assim a MIUI 14 que a MIUI 12 Global vai vir agora em janeiro jovens não não tem cronograma tá pode ser que aconteça pode ser que não os celulares da Xiaomi muitos dos top de linha da Xiaomi estão recebendo o Android 13 na MIUI 13 tá primeiro para depois receber MIUI 14 nem sei se isso vai se confirmar se vai rodar MIUI o Android 13 com a MIUI 13 em todos os smartphones primeiro para depois vem a 14 não tem nada confirmado então se tem gente falando que tá confirmado que é isso que é aquilo é balela é mentira Ok bom galera então é isso aí quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau